E aí Peguei um cara na janela Nossa que headshot, coitado tomou Ó o cara Opa Tem cara aqui, ele ta vindo, ele ta vindo aqui Tá, deixa eu chegar mais perto Ele ta rushando Vou tentar chegar ai Opa Como se ele vai dar a cara aqui Peguei ele Os cara que eu matei eu tive que Wicked headshot Os cara que eu matei eu tive que ir atrás deles de sniper Tô na entrada da igreja Vamos subir a torre Uh, mas aqui é um bom local Só que infelizmente eu não consigo achar ninguém Um Panzer IV Atrás dele Olha lá Gostoso Ah, errei esse tiro Matei Esse agora se é nosso deles eu não sei Acho que é nosso Ah, tinha um sniper, um soldado lá Aí matei Se for e ficamos felizes Nossa como esse tiro não pegou Deixa eu carregar Ficou marcado Agora peguei Hahahaha Pior que foi rápido mesmo Com os cara andando de lá pra cá engraçado Tem bastante inimigo aqui Eu peguei um Eu não tenho muita visão Peguei um na entrada Boa Ele ia mirar então Valeu a destruir o OP deles aqui né Boa Olha o jeito que ele morreu Ele tá se controlando coitado Peguei um cara que tava do lado da Garrison Boa Sim Ei Morrei Nossa matei o cara da direita Deixa eu ecoar aqui Eu estou na Garrison De carentã Que que significa isso será Ó Um inimigo lá frente ó Peguei uma guarda por aqui Matei Eu queria que os mapas tivessem Vai que tem lá pra lá Ai Morrendo uma balaço Nossa tá cheio de inimigo No objetivo Coitado morreu ali O cara tomou um tiro e todo mundo se agachou Parece que saiu na primeira guerra mundial O cara pegou o espírito do pai dele Nossa que bugada a textura olha só Matei A minha textura bugou Tá muito engraçado isso É então Ah tem um Garrison aqui Subi Hum Tá eu caí numa mina Tá Tá Tem um Tem um Jumbo Um Jumbo aqui no ping Eu estou escutando o cara na minha esquerda Ai que bregado Eu dei um tiro ele me escutou Mas eu matei o cara aqui É tu Aqui do nosso lado É tá ficando imperigoso Peguei na direita Tá ficando imperigoso na sua coisa Já Ui que headshot Ui que headshot Ui que headshot Eu to matando o sol com os cara ao redor aqui Nossa fui caiu na verdade Nossa eu matei um cara na frente e tomei da direita Aqui ó No ping peguei um Eles estão em vida de NW Tem 3 inimigos no ping aqui eu peguei um Matei um cara aqui 367 metros Ae matei em movimento Ae matei em movimento É tá já vi eles O tiro pegou entre eles Foi engraçado ai se não monta Tem um MG na trincheira Ae deu headshot nele Matou Eu dei um tiro no pé no cara que ia matar o tanque Lá atrás Ó tem na trincheira 2 Matei um Matei um Ó lá Eu quero que esse MG ele pare Eles não param ó Tá já vi Será que eu matei? Eu dei um tiro no braço dele Que estranho Tem uma vida? Tem uma vida? Sim 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 Tem um cara aqui ó atrás da casa eu dei um tiro no braço dele Matou? Não eu não sei eu dei um tiro no braço não sei se ele morreu Ele vai aparecer por ai Tá ele ta em cima ó No segundo andar Matei Um lagarto do ping Nossa eu matei o cara na reação Ahn No trilho do trem Lá na que tu falou Eu tinha matado mais um Olha tinha um cara camperando aqui no spawn Peguei um cara atravessando aqui Tu morreu de onde? Tá da frente Tá eu peguei um cara em cima Do trilho É Matei ele Nossa ele tava se rastejando O cara tá tentando subir em cima do guindaste Matei A artilharia caiu onde? Exatamente dentro da boca do embalhante Peguei esse também Hum Bem curado Pô artilharia Ai perdeu a cabeça Ai artilharia Artilharia está brava Vou jogar agressivo também ai Vou me curar Vou me curar aqui Foi naquele O bagunce doente deles é Quem tirou em mim? Tá só os restos dele coitado Oi Tá certamente do meu problema Oi Ahn Valeu ai meu querido É nois Tô preso na arma Não Coitado Tem que pular Tem que tentar pular aqui ó Ah os americanos estão vindo Nossa até respirei fundo Encontrei um fã aqui Tem mais um Eu matei um aqui dentro Tem um na esquerda do Moro É Tipo Matei um aqui Engraçado que o cara foi indo no meio da rua assim Mirando tipo todo tático É triste quando tu acontece Passando tático lá pensando Não esse aqui é o certo Veio um bobão correndo pulando De sniper Olha passou um americano Um caminhão americano Ai estão tirando em mim Pessoas do mal Como esse tiro não pegou? Tá esse eu matei Matei também Estou tomando altos tiros aqui Que proteção Nossa eu dei um headshot nele Que ele foi pregado a Seis gerações Ai Pesado Eu to ouvindo Tem outro tiro em mim Pode dar um ger Tá shotinho Nossa eu acertei ele não morreu Bizarro Como esse tiro não ta pegando esse cara? Tá agora eu matei Caraca Tem que até atirar em mim aqui Olhado Seguinte amigão Só corre Só corre Não faça nada Só corre Corre igual uma galinha Ai Vai embora Aí matei um aqui Nossa Nossa que bala que eu dei no cara 356 metros Ao menos isso Matei aquele ali também Esse foi também O O O Montaria passou lá no fim Que ela não tem visão daí eu acho Eles estão de lá para a direita Tá eu vi uma coisa ó Matei Nossa Ah não Ele acertou Como ele tancou o tiro eu não sei Boa partida Foi esquisita essa partida na verdade Bom deu pra fazer 45kg caia 45kg Vamos lá.